Meu bom povo, vamos a três modelos das camisas 2019-2020, marca própria do Paraná Clube, todas as três de goleiro. Eu até mostrei aí naqueles vídeos que não tem mais, aqueles vídeos de um minuto, um minuto e meio. O pessoal fica falando, faz vídeo maior, faz vídeo maior, então eu tô fazendo vídeo maior. Vou começar desse aqui, lá dele. Acho que é o mais interessante dos três que eu vou mostrar, porque a gente tem duas cores, fechou aqui, perfeito. Um azul mais escuro, todo azul escuro, queria que fosse preto, ia ficar mais bonito ainda. E aqui um azul, e é um azul celeste. Pode brincar com isso, porque o Paraná é azul e vermelho, né? Patrocínio Equipe Blue, que eu não sei o que é, marca valente, bordado, já falei. Todas elas com o patrocínio aqui do lado. E atrás, um número completamente sem graça, sem muita invencionice. E camisa de goleiro pode inventar um pouco mais. Areado, um tecido com bolinhas. Vamos ver agora o outro modelo que eu gosto também, vou deixar o laranja para o outro. Modelo que eu gosto também, que é o cinza. Também com essa pegada de duas cores. Aqui combina mais ainda, porque essa cor de cima não é tão fechada como essa, né? Então, está mais próxima disso aqui. E essa árvore lá do Pinheiro, né? Do Paraná, não sei. Essa arvorezinha aqui sublimada. E ela aparece aqui também. Ela aparece na manga. Muito, 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 muito legal. Gosto demais. Gosto dos pequenos detalhes. Eu já mostrei na outra. Eu vou mostrar aqui também, que eu já mostrei o modelo 1 e 2 do Paraná. Famastil, número 1. E por último, uma que é também duas cores. Aí sim, duas cores muito aproximadas. Uma da outra segue basicamente a mesma... É o mesmo layout, né? Só que um detalhe, gente. Eu acho que eles tentaram reproduzir a gola nessa mesma cor e não acharam, não encontraram. Então, reproduziram dessa cor aqui. Porque aqui é dessa cor. E aqui também é da cor aqui de baixo. Então, é o contrário. Eles não acharam uma golinha azul celeste. Porque aqui 2, ganhou 2 contra 1. Olha, gosto, viu? Gosto das camisas. Gosto desse trabalho que a Valente tem feito. No uniforme, no modelo Huawei, o branco do Curitiba, ficou... Ah, Curitiba. Do Paraná, ficou fantástico, sensacional. De vez em quando eu troco os times, tá? Mas não é problema não, é idade. E eu dou nota... É simples, é correto, é limpinho. 7,5 tá de bom tamanho. Passa de ano com louvor. É isso aí. Muito obrigado.